Música Salve, salve, cês do louco, boa pra nós Estevão Mil Grau começando mais um vídeo pra você aí, ó Que é do canal, certo? É, rapaziada, vou pedir pra vocês aí, ó Se quer novo no canal aí Já se inscreve no canal aí embaixo no vermelho Ativa as notificações pra receber tudo Seu primeiro a receber os meus vídeos no seu celular Certo, rapaziada? Vou pedir pra vocês também aí, ó Siga nas redes sociais, certo? Tá aí embaixo aí também Tá aí embaixo também na descrição desse vídeo E Estevão Mil Grau aí Facebook e no meu Instagram, certo? Rapaziada, sem muito mais, certo? Deixa o like nesse vídeo aí E desde já, ó Quero falar pra vocês aí Que eu tô um pouco ausente nesse dia aí Porque eu vendi minha GoPro Infelizmente, é isso aí, rapaziada Vendi minha GoPro Mas logo mais tem novidade pro canal, certo? Fica de olho Não pode ir pra nós, não Pode ir pra? Então logo mais tem novidade pro canal Câmera nova É isso aí, rapaziada Sem muita enrolação Sem muito mais Vamos lá pro videão Se você vai assistir um vídeo Larga no Rodograu Com a XRE 2017 2018 Nova, bicho, hein, rapa? Então vamos lá pro jet Então 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 Esse jeito abriu Então Perse Então Parece que a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Aperas naquele pique E de primeira vista Nos falam que não existe Talvez foi uma miragem Ou então Ale Eu, mexei com a Johnny Walker, vivem bem, é o seguinte De tá, se tá, saco os pais, dá vários brindes Nem sempre foi assim, mas hoje contei cidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, tem que nós é outra vida Se mencionar tudo que a mente dela suplica Os melhores sonhados, hoje esbanjou suas conquistas Já te perfeito, nuclear, jogador até destroço Pra elas tristes, tive um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no saco, esse é o que dá, se te dar miss E uma caixa de surpresa, de um mundo farraquitício Uma lua, nós foi de praia, mas não basta pra qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o apê, tá valendo a minha joia Do cavalinho, onde elas casa faranóia Do que o do asfalto tinha cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não é cinco cifrão Foi a luta com desejo, pois a forma é exclusiva E a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar 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 Simplesmente os 4M, a capital veio através Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio/. Simplesmente os 4M, a capital veio para o seu Que deu água aqui pro pão, tamai que é só visão Tamai que é só visão, tá lento o cara hoje em dia tem dão Em 2018 eu sou revelação, tá lento o cara hoje em dia tem dão Em 2018 eu sou revelação, tá lento o cara hoje em dia tem dão Mas quando nasceu não tinha não, e sim um bom coração Maldade não existe não, um adulto é menorzão, um adulto é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com o dom, nós nasceu foi é chorando Pilato e Banguelão Nós não nasceu com o dom, nós não nasceu com o dom Nós nasceu foi é chorando Pilato e Banguelão Pilato e Banguelão Pilato e Banguelão Pilato e Banguelão Talento, cara, hoje em dia tem dom, em 2018 eu sou revelação Talento, cara, hoje em dia tem dom, mas quando nasceu não tinha não E sim um bom coração, maldade nem existe não Quando tu é menorzão, quando tu é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com o dom, nós nasceu foi chorando Pelado e banguelão, nós não nasceu com o dom Nós não nasceu com o dom, nós nasceu foi chorando Pelado e banguelão Pelado e banguelão Pelado e banguelão Biel do lado Talento, cara, hoje em dia tem dom, mas quando nasceu não tinha não E sim um bom coração, maldade nem existe não Quando tu é menorzão, quando tu é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com o dom, nós nasceu foi chorando Pelado e banguelão